A mão tem o pão, joga fácil com 10 na camisa, ele deita na quadra, campeão campão Seleção brasileira é besteira em lindos, um time que porta um AK Exigindo ao lado da biqueira, fome bate-posta, chega a limpar E analisa, respira bem fundo, é isso que você quer pro seu futuro Teve vários exemplos no crime, muitos deles cargos da ser fada Outros perderão a liberdade, então esse tento e grato de luz Pense bem antes que seja tarde, os seus pais são somente orgulho e vai lá menor Joga a bola, faz seus pais e você se orgulharem Sei que o mundo é puxado lá fora, mas insista, persista e vai mais além Ou vai lá menor, joga a bola, faz seus pais e você se orgulharem Sei que o mundo é puxado lá fora, mas insista, persista e vai mais além Sei que o mundo é puxado lá fora, mas insista, persista e vai mais além Sei que o mundo é puxado lá fora, mas insista e vai mais além